Olá, hoje daremos início a mais uma aula do curso do ESUSAB abordando a funcionalidade de relatórios que está contida no Prontuário Eletrônico do Cidadão . Quando tratamos de relatórios, devemos ressaltar a relevância da informação em saúde. Esta serve como alicerce para dados epidemiológicos de gestão e acompanhamento. A informação em saúde deve seguir os seguintes preceitos. Análise objetiva da situação sanitária. Tomada de decisões baseadas em evidências, programação de ações de saúde e ainda deve conter dados válidos e confiáveis. A informação em saúde e a Política Nacional da Atenção Básica estão diretamente relacionadas. No capítulo 3.4 da PNAB, o item oitavo refere que compete às Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito Federal alimentar, analisar e verificar a qualidade e a consistência dos dados alimentados nos sistemas nacionais de informação a serem enviados às outras esferas de gestão, utilizá-los no planejamento e divulgar os resultados obtidos. No capítulo 4.3.1 da cartilha, no que se refere a atribuições comuns a todos os profissionais, o item décimo primeiro propõe acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando a readequação do processo de trabalho, bem como o item décimo segundo busca garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na atenção básica. A informação em saúde se configura no acompanhamento, sistematização e avaliação periódica de dados e indicadores de saúde. Os relatórios produzidos pelo PEC PEC seguem a mesma ideia, fazem parte da estratégia ESUS-AB, a qual alimenta o sistema de informação em saúde e da atenção básica. Ou seja, a informação em saúde, relatórios ESUS-AB e o SISAB estão interligados na mesma lógica e coerência de informações. Os relatórios do ESUS-AB são ferramentas de gestão no acompanhamento do alcance de metas e pactuações, tomadas de decisões mais qualificadas e de maior impacto e reorganização dos processos de trabalho. O acompanhamento das ações de saúde que são realizadas no território é uma tarefa extremamente importante do cotidiano das equipes de atenção básica à saúde. O módulo de relatórios permite que trabalhadores e gestores possam visualizar de forma sintetizada e sistematizada as ações de saúde realizadas no território. São vários tipos de relatórios, divididos em consolidados e operacionais, e são utilizados por diferentes tipos de atores, como veremos a seguir. Esta é a tela inicial dos relatórios onde podemos observar todos os botões disponíveis para o perfil dos trabalhadores. A seguir, veremos a tela onde eles são impressos. Todos os trabalhadores de saúde têm acesso aos relatórios consolidados, com dados da sua equipe ou suas produções. A partir de agora, veremos cada um deles. Relatório consolidado de atendimento. Neste botão, podemos visualizar o tipo de atendimento que foi realizado pela equipe, o local de realização dos atendimentos e procedimentos. Aqui, podemos observar o relatório gerado com os dados pertinentes aos tipos de atendimento, como consulta, demanda espontânea, consultas de odontologia, NASF e atividade coletiva. Temos também os locais de atendimentos, como domicílio, escola-creche, rua e locais de procedimento. Relatório consolidado de acompanhamento. Nesta funcionalidade, temos os motivos de visita domiciliar realizadas pelos ACS e dos principais problemas ou condições avaliadas. Nesta tela, podemos visualizar o relatório gerado com dados pertinentes ao motivo de visita pelos ACS, sua descrição como acompanhamento, busca ativa, cadastro-atualização e demais dados. Também nos tipos de acompanhamento, temos ali condicionalidades do Bolsa Família, condições de risco-vulnerabilidade social, criança, domiciliados acamados e assim sucessivamente. Ainda no relatório consolidado de acompanhamento, encontramos as doenças transmissíveis, rastreamento e condições avaliadas. Relatório consolidado de procedimentos. Neste botão, é possível verificar a quantidade de procedimentos realizados pela equipe, inclusive de odontologia. Aqui, visualizamos o relatório gerado com os procedimentos consolidados, aquelas ações que são feitas usualmente na UBS, como por exemplo, a ferição de PA, temperatura, coleta para exame laboratorial e administração de medicamentos. Nesta tela, é possível visualizar procedimentos, pequenas cirurgias, fornecimento de insumos, procedimentos da saúde bucal e testes rápidos, ambos em suas quantidades e totalidades. Relatório consolidado de exames. Neste relatório, é permitido que a equipe de saúde possa visualizar dados de solicitação e avaliação de exames. Aqui, é possível verificar a lista de exames realizados na atenção básica, com base nos códigos do CIA, como colesterol total, creatinina, EAZQU e assim por diante. Relatório consolidado de conduta. Fornece informações de desfecho das ações de saúde, quantifica e qualifica os encaminhamentos da UBS. Aqui, é possível visualizar a conduta desfecho com os agendamentos para grupos, para o NASF e assim sucessivamente. Temos também desfecho das visitas domiciliares feitas pelos ACS. Além disso, podemos observar os encaminhamentos para outros serviços especializados. Relatório consolidado de monitoramento. Monitora ações de busca ativa dos ACS, atenção domiciliar, vigilância em saúde bucal, as ações e os temas realizados durante atividades coletivas e reuniões. Aqui, observamos o relatório gerado onde são descritas as informações de vigilância em saúde bucal, porcentagem dos atendimentos de gestantes e pacientes com necessidades especiais. Atendimentos domiciliares nas suas modalidades e visitas domiciliares no campo de busca ativa. Nesta tela, é possível verificar também dados de reuniões, outras atividades de saúde, bem como os temas e práticas das atividades de saúde abordadas. Relatório consolidado de cadastro. Informações sobre cadastro de usuários do território, situação sociodemográfica, condições gerais dos domicílios e sobre usuários em situação de rua. Nesta tela, observamos as informações referentes ao território, o resumo do cadastro dos usuários, domicílios e famílias. Nos domicílios, a situação de moradia e saneamento, tal como localização do domicílio por tipo de área, disponibilidade de energia elétrica, tipo de tratamento de água e destino do lixo. Aqui, verificamos situação sociodemográfica dos usuários. Importante ressaltar a apresentação da faixa etária, bem como das pessoas com deficiência, dados estes importantes para o mapeamento do território e avaliação de indicadores. Aqui, podemos visualizar os dados das pessoas em situação de rua. Os relatórios operacionais foram criados para auxiliar os trabalhadores das equipes de atenção básica no acompanhamento da situação de saúde dos usuários do território. Estes relatórios são acessados apenas pelos perfis de trabalhadores de saúde e coordenadores de UBS, tendo em vista as questões de segurança, privacidade e sigilo. Relatório Operacional de Cadastro Territorial Fornece informações de cidadãos cadastrados no território através da ficha de cadastro individual e cadastro domiciliar. Todas as vinculações dos indivíduos com as famílias e domicílios é feita pelo CNS do responsável. Aqui, visualizamos o relatório impresso com dados do domicílio, famílias e cidadãos. Relatório Operacional de Gestante Puerpera Permite o acompanhamento das mulheres que estão nessa condição tão especial. Comporão esta lista mulheres que tiverem algum registro de condição de saúde relacionado à gestação nos instrumentos de captação de dados clínicos dentro do sistema. Nesta tela, aparecem as informações como data da última menstruação, data provável do parto, idade gestacional, situação vacinal, data da última consulta, exames e acompanhamento desfecho da gestação. Relatório Operacional da Criança Esta funcionalidade oferta aos profissionais das unidades informações importantes no acompanhamento das crianças de 0 a 5 anos. Tais informações são coletadas através do registro de ações de saúde dentro do sistema. Neste relatório, é possível verificar informações de crianças menores de 5 anos, com situação vacinal, consulta na primeira semana de vida, o tipo de aleitamento, peso, altura, realização de teste da orelhinha, pezinho e olhinho, consulta odontológica, poericultura e visita do AX. Relatório Operacional de Risco Cardiovascular Mostra à equipe informações sobre a situação de saúde dos usuários que, de alguma forma, se enquadram num estado que apresente risco ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Aqui, podemos observar no relatório dados de hipertensão, diabetes, cálculo do último índice de massa corpórea , tabagismo, última consulta para rastreamento do risco cardiovascular e últimas consultas relacionadas a esta linha de cuidado, visita do AX e consulta odontológica. Aqui, visualizamos os botões que dão acesso aos relatórios do ESUS-AB apresentados no início. De acordo com a função do ator na gestão e o perfil de acesso ao sistema, serão disponibilizados, além dos relatórios já apresentados, o botão de administração. A área de administração está disponível apenas para perfis de gestão e administração, como administrador da instalação, coordenador da UBS, gestor municipal e gestor estadual. Na funcionalidade Administração, é possível forçar o processamento dos dados, tendo em vista que o sistema realiza esta ação todos os dias entre a meia-noite e as seis horas da manhã. Caso deseje visualizar essas informações antes deste horário, na funcionalidade Administração, é possível realizar a operação utilizando o botão Clique aqui para marcar os relatórios para reprocessamento. Após a mensagem de concluído, utilize o botão Clique aqui para iniciar o processamento. Esta ação lhe permite visualizar os relatórios com as informações atualizadas. Acesso com o perfil de gestor municipal. Poderá ser utilizado por qualquer trabalhador da gestão central da Secretaria Municipal de Saúde, seja ele o próprio secretário, coordenador da atenção básica ou outros que fazem parte da equipe de gestão. Como podemos observar na tela, é possível utilizar filtros para a totalização dos dados nos relatórios. Acesso com o perfil de coordenador da UBS O perfil de coordenador da UBS, diferente do perfil de gestor municipal, terá acesso apenas a dados do Serviço de Saúde que está sob sua responsabilidade de gestão. É possível utilizar filtros para a totalização dos dados nos relatórios de acordo com as vinculações de unidade de saúde e equipe de saúde registradas no CNES. Chegamos ao fim de mais um vídeo instrucional do ESUS AB. Apresentamos os referenciais teóricos utilizados para esta aula. E para maiores informações, acessem www.telesauders.ufrigs.br Agradecemos a atenção e até a próxima! www.telesauders.ufrigs.br Agradecemos a atenção e até a próxima!